Desafio, causa e dano a oponentes em até 30 segundos após usar o ascensório, 20.000 de SP, vou ensinar a vocês como fazer, mas antes vem loja de Fortnite, uso o código GabrielGF na loja, vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe o outro mundo que tá me apanhando como uma forma de retrabalhar e ajudando o desafio, beleza? Então bora pro vídeo. Aí galera, eu já tô aqui dentro da partida, vamos que vamos embora lá, vou mostrar pra vocês o local que eu estou caindo. Fica bem aqui embaixo da fortaleza, só você marcar aqui nesses containers, marcando aqueles containers você vai cair lá, você vai lutear e já vou ensinar a vocês como é fazer essa parada do ascensor. A única coisa que eu peço pra vocês, eu criei aí um canal de realidade virtual e tô postando meus vídeos de realidade virtual que tá muito massa, se chama GabrielVR, o nome do canal, pode dar uma passada lá que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Bom, depois de você cair aqui você pega uma arma, e depois de você pegar uma arma você vem aqui direto pra fortaleza, e aqui na fortaleza vai ter o ascensor, e o desafio é esse aqui ó, meu Deus, calma aí. Aqui ó, causa de dano do oponente, você entra 30 segundos após usar o ascensor. Tá, então basicamente você vai ter que dar 100 de dano, ó, esse é o ascensor, usou o ascensor, você tem até 30 segundos a partir de você usou, você tem 30 segundos, tipo 25, 24, agora 23 segundos, aí vamos supor que você deu o dano ali, acabou. Você já completa o desafio tranquilamente, beleza? Você tem que dar 100 de dano aí no oponente, caso você não consiga fazer em um, você pode conseguir fazer nos outros também, então fica tranquilo, caso você não completa, beleza? Completa? Complete? Compluta. Mas é isso, conclua, né? Mas bom, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sino, e se possível eu uso o Corico Gabriel GF na loja, eu vou ficar muito feliz por me ajudar demais, e que Deus abençoe que eu estou me apoiando como uma forma de atribuir ajuda no desafio. E agora passa aqui na direita embaixo, clica aqui no meu vídeo de realidade virtual, dá uma assistida lá que vocês vão curtir, depois vocês me falam aqui que vocês assistiram, beleza? É meu vídeo lá do Gabriel VR, tá aqui, na direita embaixo, dá um clique lá, é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou!